Boa tarde, senhores, e bem-vindos a mais um Panela News, seu programa semanal aqui. Quase semanal, né? Nem toda semana tem fofoca. Mas é o seu programa de fofoca. Vamos trazer as notícias do BDO e até notícias internacionais hoje. Pra quem está vivendo debaixo de uma rocha, o que está acontecendo na comunidade do BDO é um pouco de uma revolta, digamos assim. Praticamente todo youtuber de BDO está postando vídeos sobre a situação atual do BDO e aquele famoso Doomer post que o BDO vai acabar e que não sei o que, não sei o que lá. Cara, já tem muito tempo de vida. Eu sei que o BDO não vai acabar. Todo ano falam que o BDO vai acabar e acontece tudo menos o BDO acabar. Acontece guerra, acontece pandemia, acontece lançamento de jogo, mas tudo menos o BDO acabar. Mas pra quem está acompanhando a treta, e eu acho que essa treta é justa porque esse ano em especial a PA vem decepcionando muito nos updates importantes. Acho que o vídeo mais completo sobre isso foi o encontro da Nações Unidas do BDO, que é um evento promovido por esse carequinha aqui chamado Blue Squadron. Esse cara reúne criadores de conteúdo, streamers e youtubers de todas as regiões, meio que um representando cada região, NA, EU, MENA, CONSOL e Coreia. E dessa vez, pela primeira vez, tivemos um representante da América do Sul, o nosso mano Zeus Ghost. Nosso mano Zeus Ghost estava lá falando no inglês perfeito pra nós. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo o que o Zeus Ghost falou pra eles. Alright, gotcha. And for the first time, we also have Zeus Ghost representing South America. Zeus, I know you haven't been super crazy active with BDO recently, but that probably has to do a lot with the state of the game. So, do you want to speak a little bit about what's kind of going on in South America, the state of PvE, PvP, life-skilling, etc.? What it feels like to play there right now? Alright, man. Well, I came here because I have a lot to say, man. And it's funny because the thing that is most crazy right now on SA, no one talked about. So, I will start with that because PvP and PvP on SA is pretty much the same here that everyone talked about. But we have another problem there that is hacks. You know, this is very... Really? Yeah. So, I'm going to start with that because I think this is a specific problem from SA. And I believe that we, and I always say we, but it's kind of I created this, a little of this problem because we have Fight Club. It's a tournament that I organized for like five years and it rose for the whole year. It was something that I created with the community and the support of external companies, not from the support of PerroBest. And I need to make that very clear. We created that and it's crazy. You know, it's a tournament. It's a show. I believe that a lot of people, even off SA, knows Fight Club. We do a lot of fights every week and it happened for a long time. And some names kind of came up from that. You know, we have a lot of people that became champions and we have money prizes every month and something like that. And one of the people that got banned was one of the biggest champions on the tournament. You know, so... The Zed, the Zed. Yeah, a lot of people knew his name, that was Zed. And he was kind of the... The... Explo... Tá, vamos falar. Panela? Aff, tá em inglês. E pra piorar o vídeo tem quase 3 horas e meia. Resume essa treta toda aí. Vamos lá. O Zeus trouxe o ponto específico do BDOSA, que é o ponto dos hacks. E pra quem ainda tá vivendo debaixo de uma pedra, os hacks não acabaram ainda. Eu vou trazer o clipe aqui. Eu mesmo vi isso acontecendo ao vivo no sábado, pouco tempo antes da CIG começar. O conhecido Sky. O conhecido Sky tava no RBF com arqueiro premium, com arqueiro premium. Isso aqui é um arqueiro premium, sem cristal nem nada. Dando hit kill todo mundo em speed hack. E esse maluco aqui tava no RBF sábado. Fez vários RBFs. Não sei quanto tempo demorou pra ele ser banido, mas eventualmente ele parou de fazer pelo menos com essa conta. Mas todo dia tava surgindo uma conta nova com esse nick de Sky ou com outro nick de Sakura. Sempre usando o speed hack no RBF. Inclusive, nesse caso do Sky aqui, vou falar uma informação que eu não tenho. Informação que eu não tenho, só pra deixar claro, hein? Essa é uma informação que eu não tenho. É que isso aqui tava acontecendo no sábado, um pouco antes da CIG, tava acontecendo esse RBF. E um líder de uma determinada guild aí, que eu não vou falar, porque é uma informação que eu não tenho, estaria ameaçando líderes de outras guilds aí no privado que se exergassem ele na CIG, ele ia colocar o Sky pra jogar na guild dele. Pro crédito desse líder, ele foi exergado e não colocou o Sky pra jogar. Então, podemos dizer que ele não cumpriu a promessa? É claro, só de tentar usar o hacker como ferramenta diplomática já foi meio que mal visto por outros líderes de guild. Mas, pelo menos ele não chegou a cumprir a ameaça dele, né? Pelo menos manteve um pouco de honra. Então, essa é uma situação quase que exclusiva do servidor SA. Porém, a revolta mundial que tá acontecendo pelo Black Desert tem a ver com outros dois conteúdos. Primeiro, do ponto de vista do PVP. A maior reclamação tem a ver com o sistema novo de Node, que tá uma porcaria, uma porcaria. Porque as batalhas estão sendo decididas no last hit, não tem estratégia, não tem gameplay. Você tá sendo mais decidido pela força. Olha ali, ele puxando o clipe do Sky. O que eu ia dizer? Os nodes estão mais sendo decididos pela sorte do que pela força. Tá bem chato, tá bem chato o sistema de node novo. E por conta disso, cada vez mais guilds grandes estão se desfazendo. No BDOSA, a Arca se desfez. No BDONA, a Show Nation se desfez. Segundo o representante coreano, a maior guild do Coreia também se desfez. No EU, praticamente só tem uma guild dominando tudo. Eles não se desfizeram ainda. Mas eles só vão fazer o conteúdo meio que pra pegar a caixinha da recompensa e depois saem. Porque só tem uma guild de T3 e assim por diante. E do ponto de vista PVE, a maior reclamação é que o endgame do BDO já se tornou extremamente estreito e pouco diverso. E o que eu quero dizer com isso é mais ou menos o seguinte. Quando você começa no BDO, você tem várias opções de build diferente. DR, vazão, narc, não sei o que, tungrade. Porém, quando você chega no endgame, você meio que só faz a mesma coisa, que é grindar devoreca, clica devoreca, volta, grinda mais devoreca, clica devoreca, grinda devoreca, clica devoreca. O endgame do jogo ficou muito estreito, muito chato por causa disso. E por conta disso, a maior parte dos jogadores que já estão no endgame, que já é uma porcentagem grande da população do BDO hoje em dia, tá reclamando disso. O que era pra consertar esse endgame, que era pra ser as armas do soberano, as armas novas que vão chegar, que já chegaram na Coreia, e vão chegar pra gente, acabou sendo uma grande decepção. Porque os jogadores coreanos, pelo menos, já estavam com a arma pronta e aprimorada nos níveis mais altos. Logo no primeiro dia do patch, literalmente no primeiro dia do patch, lançou, a galera foi lá, fez o boss, compraram a pedrinha do mercado, eu falei que tava dropando oito de cada boss, clicaram, já tá tipo octa, tá ligado? Então, a progressão do jogo, a sensação é que a progressão do jogo tá ao contrário. No começo do jogo, que era pra ser uma direção só, pra ajudar os novatos, você tem várias opções, muitas delas são armadilhas, e no final do jogo, que você deveria ter várias opções pra fazer a tua build, você acaba tendo apenas uma opção, que é fazer o teu kit de voreca. É claro, isso tá gerando toda uma discussão global, inclusive ontem no Labs, eles soltaram uma nota ali, falando sobre o conteúdo PVP, e falando que eles estão ouvindo as preocupações dos jogadores sobre o sistema de NodeWire, e não sei o que, não sei o que lá, eles soltaram a nota aqui, deixa eu achar certinho onde tá a nota aqui, ó. Além disso, continuaremos a melhorar outros conteúdos, como NodeWire, com CacheWire, Wired of the Rose, pelo seu feedback, e pra quem não viu, no servidor South America, semana passada, nós não tivemos Guerra das Rosas, porque não teve guild pra participar, no servidor coreano, isso já aconteceu por duas semanas seguidas, e aqui está o post do GM coreano, falando que se nenhuma guild for fazer Guerra das Rosas no servidor coreano, os GMs vão fazer uma guild, e vão fazer o conteúdo por nós, isso aqui significa que, será que se todo mundo parar de grindar, os GMs vão grindar por nós? Fica o questionamento aí. Mas isso só uma testemunha, meio que da mentalidade do PVP do BDO, quem faz a Guerra das Rosas como jogador casual, entrando no terceiro batalhão, só entra lá pelo PVP puro, e não tá nem aí. Só que as guilds que são escolhidas como guild líderes, têm uma responsabilidade bem grande, já que se elas perderem, a responsabilidade toda da derrota recai sobre elas, e isso costuma ser mal visto pelo servidor, tipo, ah, vou entrar na Guerra das Rosas pra perder, e pra ficar mal falado pelo servidor. Então tá acontecendo essa crise global aí na Guerra das Rosas, e, como eu falei, eu acho que, de forma geral, os conteúdos que a PA lançou esse ano foram uma grande decepção, tanto do ponto de vista do rework da Node, que eu esperava muito desse rework da Node, e acabou sendo uma decepção, do ponto de vista do PVE, e eu nem esperava tanto da Terra do Amanhecer Parte 2, e ainda assim me decepcionei, porque o pouco que eles prometeram, eles não entregaram, pelo menos no dia 1, estão entregando aos poucos. Em breve eu pretendo fazer a minha contribuição a esse caos todo, dando uma sugestão de como eles podem consertar o sistema de NodeWire, eu tenho meio que um Google Docs ali pronto, vou postar no Reddit, vou fazer vídeo sobre isso, então, provavelmente no vídeo de amanhã, ou depois de amanhã no máximo, eu já vou ter isso aí preparado, mas a situação é essa, tá todo mundo revoltado, todo mundo quer que o feedback seja ouvido, o sistema de PVP tá uma porcaria, a progressão PVE de game tá uma porcaria, e a gente tá esperando uma resposta dos desenvolvedores. Vamos dar uma olhada nos memes do Reddit, pra vocês entenderem um pouco mais da situação? Jogadores PVE, depois que Deck Acrescente foi lançado, ah, hora da comida, hora da comida, né? Muito bom, jogadores PVE, vamos grindar mais. Curtir o jogo ou entrar no Reddit? Jogadores novatos, é. Se você quer curtir o jogo, não entre no Reddit, porque aqui é só Doom Posting, é só gente falando que o jogo vai acabar. Aquilo que eu mostrei já do GM entrando na Guerra das Rosas, pra jogar pra gente. Dica de profissional, se você não gosta do jogo, não jogue ele. E eu sinto que tem muita gente assim no meu canal, viu? Não é querer... Não é querer falar mal nem nada, mas o que tem no meu canal de hater do BDO, que odeia o BDO e que nunca quer ver BDO na tua vida, mas tá todos os meus vídeos comentando, é impressionante. É claro, o número de jogadores BDO está... batendo recordes negativos, cada vez menor, cada vez menor, estamos chegando aqui na casa dos 14 mil, uma média de jogadores online, uma queda bem grande, desde dezembro do ano passado. E aqui, ó, vamos tentar transformar esse número em 4, pra ver se alguma coisa muda. BDO6, so hot right now. E aqui já chegamos nos memes do Berserker de novo. Berserker foi nerfado, Berserker foi nerfado hoje, no patch de hoje. Então, sem reclamar mais do Berserker, agora a gente gasta estamina, nada de reclamar da nossa DR Infinita 3, grebe 5 CZ protegidos, melhor 200% do jogo, não reclame, Berserker foi nerfado na estamina. Mas, enfim, esse é o sentimento global do BDO, não tá muito positivo em ponto nenhum, mas vamos trazer alguma notícia boa, pelo menos não boa pro BDO, mas boa pra Pier Abis. Crimson Desert parece estar causando uma boa impressão nos trailers e demos que estão aparecendo aí nos eventos de videogame, eventos de videogame que estão acontecendo aí, convenções ao redor do mundo. Crimson Desert lançou alguns trailers de combate que parecem ter impressionado bastante a galera, várias comparações com God of War, nesse estilo bem hack and slash, lutar a WWE contra os goblins e lutar contra os chefes, essa luta contra o Yeti aqui é bem emocionante, bem emocionante mesmo, vocês verem aqui, esse vídeo já tá com um milhão de views, quatro dias atrás, isso é bastante coisa, e considerando que a maior parte dos comentários aqui são positivos, a maior parte dos comentários aqui são positivos, algo que a gente não vê com frequência no conteúdo da Pier Abis, então, pelo menos o Crimson Desert tá indo no caminho certo, eu sempre falo isso há anos, desde que eles começaram a desenvolver esse jogo, o desempenho do Crimson Desert é essencial pro futuro do Black Desert, não só financeiramente, porque a Pier Abis apostou a casa deles nesse jogo, gastaram dinheiro pra caramba pra poder fazer esse jogo, mas não só financeiramente, como o fato de que se esse jogo der certo, mais jogadores vão vir pro Black Desert, porque ele atinge um setor diferente dos jogos single player ali, dos jogadores que querem jogar um jogo single player pela historinha e pelas boss fights, e às vezes o jogador quer mais disso, e ao querer mais disso, ele vai acabar entrando em contato com o Black Desert, é claro, como amante do Black Desert, eu torço pro sucesso do Crimson Desert, espero que ele esteja tão bom quanto ele tá aparecendo, nós sabemos que a Pier Abis é boa em criar sistema de combate, e a Pier Abis é boa em criar gráficos bonitos, o que a Pier não costuma ser boa é criar uma historinha interessante, então, eu acho que o sucesso da Pier nesse jogo vai depender justamente do ponto fraco dela, mas pelo menos inicialmente eles estão tentando mostrar o ponto forte deles, que são os gráficos e o sistema de combate de ação, que é praticamente o único do BDO, no quesito MMO, e que eles estão trazendo isso pros jogos single players também. Vou trazer um pouco de notícias internacionais aqui, primeiro, o grande BDO killer, Ashes of Creation, o que que tá acontecendo com o Ashes of Creation, pra quem não tá acompanhando, os desenvolvedores lançaram ali um, digamos um pacotinho de compras que você vai ter que pagar 120 dólares, 120 dólares, que vale mais do que dinheiro, 120 dólares pra você jogar a primeira fase do alpha do jogo, pelo amor de Deus, e qual que é a treta? Eles estão cobrando, e isso já vem sendo um negócio recorrente em várias atualizações do Ashes of Creation, eles estão cobrando por conteúdo que não existe, porém, o criador do Ashes of Creation falou que só pelo crowdfunding eles já tem todo o dinheiro pra terminar o jogo, que é só uma questão de tempo pra eles terminarem o jogo, porém, ainda assim, eles continuam vendendo o pré-alpha por 120 dólares, e vendendo o traje que não existe, e lançando Battle Royale de um jogo que era pra ser MMORPG, e esse tipo de coisa, e a desconfiança sobre isso tudo tá acontecendo com bastante força, porque a impressão que dá é que o jogo tá seguindo o mesmo caminho de outros scans que aconteceram aí no mundo dos MMORPG, e de crowdfunding, notavelmente, o tal do Star Citizen, pra quem nunca viu o tal do Star Citizen, era um jogo de crowdfunding que prometia ser o mais realista e mais poderoso simulador de espaço existente, e o que acabou acontecendo é que eles arrecadaram milhões de dólares, milhões mesmo, tipo, acho que mais de 10 milhões é a última vez que eu vi, e a última vez que eu vi foi bastante tempo atrás, com alguns jogadores individualmente doando mais de 100 mil dólares pro jogo, e o jogo nunca saiu do alpha, tipo, a galera, sei lá, tem que doar 50 mil dólares pra você conseguir um título e uma navezinha especial, e, enfim, todo mundo vê que é um golpe, mas os caras que estão lá não param de afundar dinheiro nesse jogo, e o Ashes of Creation tá caminhando pro mesmo sentido, não sei se ele, ele ainda não tá no ponto de cobrar 50 mil dólares por uma skin, mas ele já tá cobrando 120 dólares por um pré-alpha ali, então vamos ver até que ponto que vai chegar o tal do Ashes of Creation, grandioso, o BDO Killer aí, pelo jeito, tá sendo desenvolvido mais pra roubar dinheiro dos jogadores inocentes do que pra ser um jogo mesmo, e a outra notícia internacional que nós temos aqui é que Tronen Liberty foi adiado, foi adiado, tudo indica que ele foi adiado pro final de 2024, meados de 2024 aí, os jogadores de Tronen Liberty estão nesse exato momento arrancando os cabelos e pensando nas opções mais graves de atitudes que eles podem tomar, porque eles não aguentam mais ter que esperar pra poder finalmente dar tab target e apertar 1, 2, 3 num mob que uma gameplay 100% inovadora e única que a gente nunca viu em nenhum outro MMO da história, jogadores de Tronen Liberty estão desesperados nesse exato momento, olha só que gameplay nova e inovadora, o arqueiro dando espadada, nossa senhora, isso sim é um jogo diferente e inovador. E é isso que eu tinha de fofoca por hoje, comenta aí o que você tá achando dessas notícias incríveis, deixa o like, se inscreve no canal como sempre e até a próxima, falou-se!